Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Next Gameplay. E hoje nesse vídeo pessoal, irei estar trazendo mais uma dica top para vocês que estão com problema com o IP bloqueado e não conseguem resgatar a PS Now. Então, se você está passando por esse problema, esse vídeo é para você. Então, assiste do começo ao fim para não perder. Eu fiz recentemente um vídeo falando como resolver problemas de cartão de crédito e possível problema também com o IP, porém, algumas pessoas não conseguiram. Então, resolvi trazer mais uma dica top que o inscrito me passou. Então, é a sexta dica aqui para vocês que não pegaram o outro vídeo, assistam e depois assistam esse também. Provavelmente, essa dica irá resolver com certeza, definitivamente, esse problema aqui. Mano, é muito chato. Então, já conto com vocês fortalecendo o nosso crescimento, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. E também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. E bom, pessoal, começando o vídeo aqui falando sobre esse problema gravíssimo de IP bloqueado. Como você pode estar resolvendo através de uma dica de um inscrito que ele não quis se identificar, ele não quis que eu passasse o crédito para ele. Ele disse que funcionou, sim, para ele. E um dos meus inscritos aqui no meu último vídeo comentou perguntando se teria alguma outra dica, porque ele não conseguiu resolver o problema com as dicas que eu tinha passado. Então, comentei para ele a dica do outro inscrito. Exclui todas as contas que você tiver ativa no PS4, menos a sua principal BR. Aí depois vai em restaurar a licença da sua conta BR. Aí sim você exclui ela também, sem deixar nenhuma conta no console ativada. Aí você desliga o game e liga no modo de segurança. Aí vai na opção 5, recriar banco de dados. Depois logue novamente com sua conta principal primeiro. Vai em restaurar licença mais uma vez e depois logue com a conta que você quer esgatar a PS Now. E pronto, você vai conseguir a PS Now. Dica de inscrito, mas ele disse que funcionou para ele. Se funcionar para você, comenta aqui para a galera saber. Abraço e boa sorte. Então galera, é uma dica de um inscrito, tá? Eu não comprovo essa dica porque eu não tenho esse problema, não estou tendo esse erro para testar para vocês, tá? Para comprovar, mas há uma possibilidade, tá? E todas as possibilidades que tiverem eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês porque a gente é curioso. A gente tenta resolver problemas, tá? Ninguém aqui é profissional, ninguém aqui é técnico, ninguém aqui estudou na Playstation para saber como solucionar os seus erros e descobrir bugs, tá? A gente vai descobrindo assim, beleza? Então, passando essa dica para vocês, tentem aí. Eu vou estar deixando também agora para vocês a BIM, a BIM não, algumas numerações de uma BIM que eu peguei, tá? Para vocês facilitarem, quem não tem cartão de crédito, está tentando resgatar e criar uma conta, tá? Então de brinde aí nesse vídeo de dica rápido, tá? Sem querer enrolar vocês, beleza? Eu quero estar fortalecendo também com algumas numerações. Então eu vou deixar na tela essa numeração e os primeiros que pegarem, tenta, tá? Caso a pessoa pegou e deu certo, tenta também, mas não esqueça, mano, desative com renovação automática, que é muito importante, e exclui o cartão para não dar nenhum problema, tá? Estão fazendo isso, vocês dando certo, espero que vocês consigam. E só peço para vocês fortalecerem aqui, mano, tá? Só peço para vocês compartilharem, porque compartilhar ajuda muito, tá? Falam dessa dica se deu certo para vocês, comentem aqui, repasse para algum amigo seu que também está enfrentando esse problema, porque, mano, quem sabe está certo, tá? E se um dia, se tiver outras dicas, eu vou com certeza trazer também. E se você sabe alguma solução diferente dessa, de como resolver e ajudar a comunidade que está enfrentando esse problema com IP bloqueado, comentem aqui para a gente que eu também trago o vídeo falando, tá legal? Claro, melhor do que nada. E é isso aí, pessoal. Agora irei finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim, e comentem aí o que vocês acharam dessa nova dica. Vocês curtiram? Resolveu o problema de vocês com o IP bloqueado? Comentem. E se você for novo, é claro, não posso esquecer de convidar a participar do nosso crescimento, nos ajudando, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. E também ative o sininho de notificação, se você não quer perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus, falou e fui!